Olá pessoal, meu nome é Expedito Alves aqui, dono do canal, tá? Aproveitando aqui, ó, escreve-se aqui no nosso canal, aliás, escreve-se aqui no nosso canal e deixe seus comentários, alguma pergunta, alguma dúvida. Hoje vamos mostrar aqui mais, assim, detalhados os nossos produtos aqui, tá? É uma carga de RF aqui, ó, vai desde 0 Hz até 2, 4 GHz, depende da sua necessidade, com a saída aqui, ó, amostra de sinal fixa, né, ou uma amostra de sinal, assim, variável de acordo com a frequência, mas com garantia de maior que 30 dB, a atenuação aqui, tá? De 0 até 1.5 GHz. E olha que legal, a gente vai ter outra versão de carga aqui também, de uma potência menor, também com a atenuadora e com amostra de sinal, ligamos aqui um frequencímetro, né, ó, e a carga, ela se fica preparada pra ter uma amostra de sinal, você pode ligar no analisador de espectro, medidor de distorção, medidor de desvio, né, depende da sua necessidade, ou um frequencímetro, no caso desse daqui, ó, tem um frequencímetro aqui, um wattímetro, né, e a nossa carga aqui, nosso radinho PX aqui, ó, vou dar o PTT, ele já indicou aqui a potência, né, ó, e aqui a frequência aqui. Tudo isso por causa da carga com uma amostra de sinal, que mostra lá no frequencímetro, né, pode ser essa daqui também, mas hoje nós vamos gerar uma outra necessidade, vamos supor que você tem uma carga dessa aqui, ó, que não tem amostra de sinal, tá vendo essa outra aqui também, ó, não tem amostra de sinal, uma de potência maior aqui, ó, vai de 0 até 500 watts, né, e você também não tem amostra de sinal, você pode comprar com amostra de sinal, ou nós vamos lançar aqui um produto aqui agora, e você pode interceptar o sinal aqui, ó, inserir uma amostra de sinal, ou interceptar antes, e inserir uma amostra de sinal. É o nosso novo produto aqui, ó, desenvolvido pela nossa engenharia, ele vai conector N e N macho, né, você conecta no wattímetro e conecta na carga, e aqui tá a amostra de sinal, ó, de 0 Hz até 2 GHz, suporta até 300 watts, tá? Temos outra versão que vamos comercializar também, ó, tá vendo, ó, é, ó, aqui, ó, é uma conectura, ó, BNC fêmea, BNC fêmea, aqui tem um N fêmea e N fêmea, esse aqui é um N macho e um N macho, e vamos vender nesse conjunto aqui, nesse combo, ó, ou você vai poder comprar aqui, ó, nessa versão, com N fêmea pra entrar o cabo, e N macho aqui pra entrar no wattímetro. Ou se você for interceptar aqui no meio, vamos vender também nessa configuração, ó, N macho e N macho aqui. Aí você monta o kit que você quiser, na entrada, na saída, antes ou depois. Ou esse aqui pra ligar sempre e depois, tá bom? Então, como nós vimos aqui, ó, tá com rádio PX, né, ó, eu vou conectar agora um rádio PY aqui, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto aqui. Bom, pessoal, tá conectado o rádio PY aqui, e vamos ver aqui agora, ó, é no wattímetro, é o primeiro, né, é a potência direta, fica a potência bem exata, que tem que estourar o ovanômetro, ó, ele dá aqui 20 watts, 21 watts aqui em UHF, tá vendo o freqüencímetro? UHF com a amostra de sinal aqui de nossa carga, né, vou comutar ele agora pra VHF. Ó, ele tá em VHF agora, coloquei uma frequência qualquer aqui, e a potência aqui ele é maior, ele chega a 30 watts. Tá, ó. Em VHF, ó. E agora nós vamos simular, né, ligando um segundo freqüencímetro, né, expiracionalizador de espectro, medidor de extorsão, medidor de desvio, etc, né. Vamos interceptar o cabo aqui em dois pontos aqui, tá? E vamos dar o PTT e ver o que acontece aqui. Vamos substituir a carga também, tirar essa amostra, ligam a carga fixa, e com o nosso interceptador de amostras aqui, que suporta até 500 watts, e vamos medir aqui o que acontece aqui, tá? aqui vamos medir aqui primeiro, ó, a potência direta, né, ó, 30 watts, quase, hein, vamos medir a refletida. Zero watts, tá vendo? O PTT apertado, ó. Ó, o freqüencímetro medindo, vou soltar o PTT. Vou apertar de novo, vou vendo os dois, ó. Tá vendo? Zero watts de refletida. Vamos apertar de novo aqui. Tá vendo? Potência direta, frequência ali. É que o freqüencímetro é antigão, né, tem pré-histórico aqui. Mas é isso aí, tá vendo? E agora vamos, é, interceptar o cabo e ligar nosso medidor de amostra aqui e ver o comportamento. Tá bom, pessoal? Meu, muito obrigado aí, vamos dar sequência no vídeo, na sequência aí. Valeu aí. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, que hoje é muito didático pra você que trabalha com manutenção, calibração de rádios, etc. Ou até sistemas indoor de celular também, tá? Hoje vamos demonstrar aqui o que acontece com o nosso divisor. Você pode ligar ele num cabo com um corriho grande, né, e ir pingando a amostra de sinais ao longo do caminho e cobrir todo o caminho. E com VHF e radioamador também. Valeu, um abraço aí. Olá, pessoal. Dando sequência aqui, nós somos uma empresa de engenharia. Vamos completar nosso décimo ano de mercado, hein? E agora com um circuitinho bem bacana, hein? Aqui é uma carga de RF, né, que tem uma amostra de sinal, com uma saída fixa de 30 dB, com uma saída maior que 30 dB. Vai de 50 dB até 35 dBm. De 0 até 1.5 GHz, medita. Depois a gente vai ver no outro vídeo pra frente aqui, a curva desse equipamento aqui, ó. Então, pra você que tem uma carga que você é detenuado, uma amostra de sinal, tranquilo. E quando você precisa de uma amostra de sinal e não tá na carga, por exemplo, você tem uma carga desse tipo aqui, ó. Tá vendo, ó? Tem uma entrada de potência e não tem amostra de sinal. Nem fixa, nem uma amostra constante aqui. Então, nós desenvolvemos aqui dois tipos de equipamentos aqui, ó. Esse daqui, ó, que se conecta com a carga que é igualzinha, será que só de menor potência que não tem amostra de sinal. Então, você consegue tirar uma amostra de sinal que tá entrando no frequencímetro aqui. E tem uma outra aqui, ó. Você pode ligar antes do fatímetro e com outra amostra de sinal. E pra gente provar aqui, eu conectei essa daqui, ó, nesse frequencímetro e essa daqui nesse frequencímetro. Só que esse meu frequencímetro aqui ele é mais duro. Ele precisa de muita potência pra ele começar a ler alguma coisa aqui. Aí, eu fiz os testes aqui só em OHF que ele tá operando aqui. Então, vamos fazer o ensaio. Vou tirar a carga da frente aqui. Aqui tem dois rádios. Um PX e um rádio PY aqui. Então, vamos apertar o PTT, ó. Ele está aqui, como a gente pode ver, ó, em VHF, tá? Ó, apertei a potência direta. E aqui a frequência, ó. 177, 75, lá. Esse aqui no médio, porque ele tá muito duro. Só em uma parte de UHF, frequências de celulares. Aqui a potência direta, né? Eu vou inverter pra refletida. Ó, o frequencímetro parou de medir. Agora eu vou apertar novamente o PTT, ó. Ó, 174. Peraí, deixa eu ver que frequência tá aqui. Perdão, eu falei 177, mas é 174 aqui, tá? Deixa eu ver se dá pra gente ver aqui, ó. Tá difícil aqui hoje, hein? Mas acredita em mim aqui. É 174, 7, 7, 5. Que é o que tá na frequencímetro aqui, ó. Ele quer até medir aqui, mas tá com preguiça, ó. A refletida zero e o PTT apertado aqui, tá? Aqui ele não marca o PTT, é o outro marca. Tá vendo? Transmitindo. Vou soltar o PTT ao frequencímetro. Peraí. Ó, ó. Olha o frequencímetro. Sumiu, né? E aqui tá zerado porque tá em uma das refletidas. Vou apertar o PTT novamente, ó. E ali a potência direta ali. Quase 25 watts. Agora eu vou comutar pra frequência de UHF. Comutei, ó. Aí esse aqui já começa a medir. Peraí. Apertei o PTT, ó. 477. Aqui, ó. 477. Legal, né? E aqui é a potência direta. Fui inverter pra refletida. Zero. Tá medindo aqui a frequência portadora, ó. Tá medindo aqui. Então, concluindo, né? É um equipamento muito bacana, compacto, que aguenta até 300 watts. Você conecta antes do seu wattímetro ou após o seu wattímetro. Ele não impacta na potência direta ou refletida. E você consegue uma amostra de sinal confiável pra ligar seu instrumento. Um analisador de espectro, um frequencímetro, medidor de distorção, medidor de desvio, tá? E é isso daí, ó. Somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos no mercado. Vamos completar nosso décimo ano agora, em abril agora, hein? Primeiro de abril agora, 10 anos de empresa. Desenvolvendo produtos nacionais de empregos aqui no Brasil, hein? Valeu aí, muito obrigado. Não se esquece aqui de se inscrever no nosso canal, deixar seu joinha e fazer algum comentário aí que interesse aí, tá bom? Temos vários produtos aqui, ó. Essa é uma carga aqui, ó. Com N fixa, aqui com N macho, ó. Temos essa versão também, ó. Com N fixa, aqui. Fêmea, né? N fixa. N fêmea, tá até bíblia aqui. N fêmea, temos com HF fêmea. E aqui a mesma coisa, ó. Com N fêmea. E um BNC na amostra de sinal. Aqui também, ó. É um BNC. E aqui também é um BNC. Aqui, esse aqui é N macho, N macho. Esse aqui é N fêmea, N fêmea. Ele tá com adaptador aqui pra conectar no wattímetro, ó. Vamos vender ele em quatro opções diferentes. Esse adaptadorzinho aqui. Lançamento nacional, hein? Garanto que você não viu um desse no Brasil ainda. Somos uma empresa de engenharia, de engenharia de empregos aqui no Brasil. E aproveitando aí, deixe seus comentários. Tá bom? E hoje tá ligado aqui, ó. Antena aqui, ó. Dual Band no nosso radinho PX. Só pra rádio ficar sem carga. Não tá certo? Fica apertar o PTT até risco queimar. Porque a antena é de PY. E é isso daí, gente. Muito obrigado. Um abraço aí. E agora eu vou fazer, ó. Medir as curvas desses dois equipamentos no monitor de espectro aqui. Tá bom? E vou fazer uma tabelinha pra gente colocar num anúncio também. Valeu e muito obrigado aí. E não se esquece de se inscrever em nosso canal, hein? Valeu aí. Olá, pessoal. Boa tarde. Somos uma empresa de engenharia. Vamos completar nosso décimo ano de mercado, hein? Aproveitando e deixe seus comentários. E não se esquece aqui de se inscrever no canal, hein? Esse é o nosso dispositivo aqui, ó. Ele permite você ligar um rádio, um transmissor, uma carga de RF que não tem amostra de sinal e tirar uma amostra a partir desse sinal aqui, ó. Dessa saída BNC aqui, tá? Não tem contato físico daqui com a entrada e a saída, tá? Ele é bidirecional, entrada e saída. E aqui é uma amostra de sinal. Então, a conexão aqui, ele é praticamente capacitiva, tá? E é calculada aqui pra dar um valor de amostragem quase que plano. Aqui também a mesma coisa, não? Aqui a entrada e saída é bidirecional, tanto faz se ligar aqui ou aqui. E aqui é uma amostra de sinal. Ela permite você tirar uma amostra de sinal de rádio, batímetro, etc. Para um equipamento que não tem saída atenuada, tá bom? E pra gente comprovar isso aqui, a gente vai ligar ele aqui no nosso analisador de espectro, ó. Eu programei aqui um spam aqui de 0 a 1.5 GHz. Setei os níveis aqui, ó, pra 0 dB, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele sai aqui um nível de 0 dB de 0 a 150, aliás, a 1.5 GHz. E tá entrando aqui que tá medindo. Eu vou abrir aqui, ó. Vai sair lá, ó. Quer ver? Só pra gente ver, ó. Ó. Eu vou abrir aqui, ó. O carbo está difícil de abrir aqui, peraí. Ó, desconectei, tá vendo? Caiu, ó. 50 dBm. Vou conectar novamente, ó. Tá vendo? E vou desligar o spam. Permite desligar o spam, ó. Ruído, né? Vou ligar novamente, tá vendo? E aqui a mesma coisa. Ó, track on. Track generis, ó. Desliguei. E liguei. Não sei porque tem dois botões, mas tem. Vamos usar. E agora eu vou pegar e interceptar, né? Ligar aqui, ó. Entrada e saída, né? Vou casar aqui com a carga de 50 ohms. Que é uma carga nossa aqui, ó. 50 ohms. E vou tirar uma amostra de sinal aqui. Tá bom? Já fiz os testes com potência, já. Então, a gente vai fazer com só sinal pra gente poder levantar a curva no espectro aqui. É isso aí, pessoal. Não se esquece aqui de escrever no canal. Aí, vamos simular primeiro com essa daqui. Depois a gente simula com a outra de lá. Um abraço aí. Valeu, hein. Até daqui a pouco. Opa, dando sequência aqui, né? Eu tenho a entrada de sinal aqui. E indo pela carga de 50 ohms. Já fiz esse teste com potência. A gente vai ver nos vídeos pra frente. Ou aqui pra trás. Eu acho que tá pra trás no início dos vídeos. E aqui a amostra de sinal, ó. Tá indo aqui. E entra no zinador, ó. E esta aqui é a curva de resposta de frequência, ó. Tá vendo? Frequências baixas aqui. E frequências altas. A partir daqui vai ficar praticamente constante, ó. E o nível aqui é esse traço aqui, ó. A amostra de sinal fixa, né, ó. Próxima de 35 dBm, aí. 36 dBm, tá? E vamos fazer um marker aqui, ó. Eu vou ligar o marker no zinador de espectro. Ele ligou, tá vendo? Ó, central, né? E aqui ele vai dar uns níveis aqui, ó. Tá vendo? Daqui pra cá, como tá constante, então... Já tá próximo já, né, ó. Menos 40 dBm. E pra baixo aqui, ó. A gente vai rodando com o marker, né, ó. E aqui é a frequência, né? Vocês sabem o que a gente vê aqui, né, ó. Aqui é pra... Branche praticamente todos os rádios aí que você tem. VHF ou HF, ó. Pra manutenção, ó. E sem danificar o equipamento, né, ó. A partir de... 40 MHz, ó. Dá 50 dB de atenuação. Tá bom? E é isso aí, pessoal. Esse é o vídeo aí com a... Primeira carga aqui de RF. Que é essa daqui. Agora vamos simular com a outra... Com outro divisor aqui. Tá? E é isso aí. Daqui a pouco, hein. Um abraço e muito obrigado, hein. Não se esquece de se inscrever no nosso canal aqui, hein. Bom, pessoal. Dando sequência aqui, ligamos mais adaptadores, né, ó. Então, se não vem do analisador do espectro. Passa direto aqui pra nossa carga de RF. Pra nossa terminação. E aqui se é a amostra de sinal conhecida, ó. Vem aqui, ó. E entra no analisador do espectro. E com isso nós temos praticamente a mesma curva aqui, ó. Eu já fechei o enlace aqui, ó. Pra você estar chegando agora, né. Daqui pra cá. E levantei 0 dB aqui, ó. Tá? E agora eu estou medindo com a amostra de sinal aqui, ó. Interceptando no meio. Aí aqui é a perda dele aqui em função da frequência. Ele está setado de 0 a 1.5 GHz. E aqui é o marker aqui, ó. Então em 40 MHz, eu visualizo praticamente 50 dB de ganho. Isso precisa de muita potência aqui, né. Ó, abaixo de 9 KHz, a tendência é 0. Mas a partícula começa em radial, ó. 12, 10 MHz. Começa a subir os níveis. Aí eu venho aqui, ó. Tá vendo? 60 MHz, ó. Onde ele vai subindo. Ó, 85 MHz. Aí como ele trabalha com os tipos de dispositivos, né. Ele vem em função da frequência. Quanto maior a frequência, ele tende a virar um curto. Ó, bati um dedinho ali aparecendo aí. Então olha só. Eu estou aqui, ó. Em 180 MHz. Ele está dando 47 dB. 48 dB. Isso já é a atenuação de sinal. Aí conforme eu vou subindo, ó. Eu vou subir para o HF, ó. 50, 47 dB, tá vendo? Aí vamos subir. O marker, ó. Aqui, ó. Ele já fica 45 dB, ó. Fecha de 300 MHz. E vai até 1.5 GHz, tá bom? Então, esse circuito também, ele serve para você que trabalha com projetos indoor, também de frequência de celular. Para você ligar várias antenas, né. Você pode passar um sinal de potência aqui. Estender o cabo. E aqui você vai tirando amostra de sinais ao longo do caminho. E com isso, você consegue cobrir uma distância maior. Sem gastar altos investimentos com tuppers, né. Equipamento destinado a... As celulares. E aqui pode ver que a partir daqui, ó. Ele é praticamente constante, ó. A atenuação, né. Esse equipamento aqui, ele é ideal para você que trabalha com... Anisador de espectro, frequencímetro, etc, né. E precisa tirar uma amostra de sinal e na sua carga de RF não tem. Tá vendo? Estou fazendo um marker aqui, ó. Eu já estou na frequência de 600 MHz aqui, ó. A gente pode ver aqui, ó. 330 MHz. O marker está aqui, ó. Está dando a atenuação de 40 dB. Daqui para frente, em torno disso daí. Tá bom, pessoal? Espero ter ajudado aí. Nós somos uma empresa de engenharia e vamos colocar para vender aí também, tá bom? Meu, muito obrigado. Um abraço aí. Até a próxima. Esse equipamento aqui que nós desenvolvemos, né. O nosso décimo ano de mercado. Ele permite você usar um... Um medidor de... Sinal, né. Um medidor de analisador de distorção. Desvio. Até frequencímetro. Analisador de espectro. Em uma carga que não tem amostra de sinal fixa. E nenhuma saída atenuada. Agora, com esse equipamento aqui. Vai permitir isso daí, ó. Suporta até 300 watts. E você consegue aí... Ligar o equipamento sem danificar ele. Um abraço aí, meu. Muito obrigado por ter visto nossos vídeos. Chegado até aqui. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. E deixar seus comentários, hein. E valeu aí, hein. E deixa seu like aí pra contribuir com o canal também, hein. Um abraço e até a próxima, hein. Valeu. Olá, pessoal. Somos uma empresa de engenharia. Vamos completar nosso décimo ano de mercado, hein. Aproveitando, inscreve-se aqui no nosso canal. E deixe seus comentários. Vamos vender agora esse dispositivo. O que permite você tirar uma amostra de sinal, né. Um sistema radiante com carga de RF, né. Que não tem amostra de sinal. Esse produto é destinado à calibração de sistemas de rádio, celulares, transmissores de FM. Suporta aqui até 300 watts, tá. E vamos comercializar ele em várias configurações. Uma dele sozinho, né. N macho. N macho, a saída BNC-FM. E a outra composta aqui, ó. De um conector I, pra você rosquear aqui. E ligar ele antes do wattímetro. Aqui você liga ele depois do wattímetro, né. N. E vamos configurar também ele com esse I pra você rosquear. E esse adaptador. Aí você tem uma saída BNC de entrada aqui. Com esses transmissores de FM menores, né. E vamos ter uma auto-configuração que é ele com um I também aqui na saída. Então você vai conseguir converter ele pra NFM, N macho, NFM de entrada, NFM de saída, BNC de entrada, BNC de saída, enfim. Aí o pessoal me pergunta, né. Mas quanto que sai aqui em relação às entradas, né. E ele é bidirecional. Você pode entrar com o sinal aqui. Ou entrar aqui, ó. Esse lado de cá. E ligar a carga aqui, né. É transparente. Você liga ali. Entrada e saída. Temos aqui um analisador de espectro. Eu fechei um looping aqui, né. Saímos 0 ADB. E curto segutei com a entrada. Aí me deu um traço reto aqui. Aí eu tô passando por um, né, ó. E a gente entra no sinal aqui. Recuperando aqui numa carga de RF. E recuperando aqui em cima. Aí eu tracei essa curva aqui, ó. De 0 Hz a 1.5 GHz. E tá ligado aqui, ó. A saída do analisador de espectro. Aqui tá o nosso equipamento, né, ó. Ele. E aqui tá uma carga de RF. Esse aqui de baixo potência. Nós ligamos um com potência agora. Ainda pouco. Aí tem outros vídeos aí pra trás. Tá bom? E simulamos ele em caso real. Ligando vários frequencímetros aqui. E aqui, ó. A saída dele, ó. Que vem. E entra no analisador de espectro de novo. E com isso consigo tracejar a curva aqui, ó. Exatamente nesse marker aqui, ó. Ops. Cadê meu nível aqui? Tá aqui, ó. Que legal aqui, ó. 630 MHz. 42 dB de atenuação. Daqui, ó. Pra frente é sempre o mesmo nível. Vou rodar o marker aqui. Ó, captei o marker. O marker ativo de novo, né, ó. E aqui eu vou abaixar, ó. Pra gente vir pra trás, ó. Frequências mais baixas. E a atenuação é praticamente quase fixa, né, ó. Tá vendo, ó. Tá em 160 MHz já. E aqui, ó. Baixo de 100 MHz. Que ele começa a atenuar mais ainda. Por quê? Porque ele é um elemento aqui passivo, né. E aqui nós usamos circuitos capacitivos internos aqui de alta potência. Pra ele permitir tirar uma amostra de sinal. Então o capacitor, ele é característico. Ele tem uma resposta em função da frequência. Então quanto mais alta a frequência, ele tende a ser um curto, ó. Pode virar mais constante. E a baixa de freqüência começa a gerar um certo obstáculo. Que é o inverso do indutor, né. O indutor é um curto pra frequências baixas. E um circuito aberto pra frequências altas. Como ele é um circuito capacitivo. Essa é a curva característica dele. Tá bom, pessoal? Aí espero ter ajudado aí. Meu, muito obrigado, tá. Não se esquece aqui, ó. De se inscrever no nosso canal. Deixar seus comentários, seu joinha. Porque você contribui muito aí com o desenvolvimento do nosso canal. E à medida do possível. Vamos fazer mais vídeos e mais produtos aí. Somos uma empresa já com... Dez anos já de mercado. Graças a Deus aí. Muito suor e trabalho em pesquisa e desenvolvimento nacional. E rode nossos outros vídeos aí. Vai ver antenas dual band, antenas para PX, antena fixa. Cargas de RF diversas. Cargas de RF compactas, né, ó. Igual essa daqui, ó. Pra amostra de sinal, pra teste no laboratório. E cargas de RF mais complexas. Vai de 50 até 500 watts. Com amostra de sinal fixa. De 100 watts a 150 watts. Ou com amostra de sinal atenuada. Assim, igual essa daqui. Com valor fixo, ó. Acima de 40 dB de atenuação. Meu muito obrigado. Um abraço. E estamos juntos aí. Valeu aí. Até a próxima. Olá pessoal. Configuração, ó. Nfm é Nfm. Com amostra de sinal BNC. Suporta 300 watts. E vamos vender nessa configuração, ó. É um adaptador BNC pra N. Opa, peguei até o errado aqui. Esse aqui, ó. N macho pra BNC. E um conversor aqui, ó. N macho pra N macho pra você ligar no wattímetro. Você consegue ligar no wattímetro, né? Ó, pá, tá viva aqui. Ligar no wattímetro aqui. Você liga no wattímetro. Liga aqui. E aqui na entrada, você consegue entrar com o cabo de RF e medir. Passa pelo wattímetro, média potência e tira uma amostra de sinal. Ou você vai poder ligar aqui, ó. Na saída do wattímetro. Esse você liga no wattímetro. Esse que você liga no nosso adaptador. Aí o nosso adaptador você liga a esse. E esse aqui na carga de RF. E aqui você tem uma amostra de sinal também. Fizemos um simulado. Aí tem uns vídeos aqui. Vamos ligar também uns vídeos na frente aqui, se interessar, tá bom? Mas vamos vender nessa configuração. Ele sozinho. Ele com adaptador N macho e N macho. Ele com adaptador N macho e N macho. Ou ele com adaptador e um BNC. BNC fêmea com N macho aqui, tá bom? E é isso aí. Muito obrigado aí. E não se esquece de inscrever no nosso canal e deixar os seus comentários. E olha que legal aqui, ó. Tem um medindo aqui, atracionando a curva de resposta. Aqui, ó. Eu liguei aqui, ó. Eu loopei aqui, né? A entrada com a saída do monitor do espectro. Aí tinha uma referência aqui de 0 dB. Aí passei ele pelo circuito e eu tenho uma curva de resposta em função da frequência, tá bom? E é isso daí. É exatamente isso daqui que está ligado aqui. Que a gente vai falar dele agora também. No vídeo pra frente aí, tá bom? Ó, vou desligar o tracker aqui. Você vê que ele vai zerar, ó. Desliguei, ó. Zerou. Liguei novamente. E é isso aí. Meu muito obrigado aí. Somos uma empresa de engenharia. Vamos conversar 10 anos agora, já em abril, já, hein? 10 anos de empresa. Desenvolvendo tecnologia nacional e gerando empregos aqui no Brasil. Meu muito obrigado. Um abraço aí. Não se esquece de deixar o seu joinha aqui que ajuda com o canal. E se inscrever no nosso canal aqui. Um abraço e muito obrigado, hein? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.